Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que avala um coração Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo fardo, consumado e vou embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arreio os meus anseios, ver, proveio e vivo de memória Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo fardo, consumado e vou embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arreio os meus anseios, ver, proveio e vivo de memória Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca